Pessoal, vamos falar da guerra na Ucrânia. Parece que está tendo confusão na região de Dombás, lá na Ucrânia. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por uma pessoa qualquer, o Último Rei e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Foi só Bolsonaro ir embora da Rússia que o Putin ficou puto de novo e está querendo invadir a Ucrânia de novo. Será que é isso? Caramba. Bolsonaro, volta lá para salvar o mundo da guerra, Bolsonaro. Enfim, deixando essas piadas de lado, o que está acontecendo? Parece que há uma acusação de parte a parte de agressão entre a região de Dombás, na Ucrânia, e o governo ucraniano. Eu vou passar um videozinho aqui da Al Jazeera que contém algumas informações sobre isso. Deixa eu tocar para vocês aqui. Eu vou deixar o desktop ligado, ok? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para vocês entenderem o que é, a Ucrânia está aqui, a Rússia fica aqui do lado de cá, do lado de direito, e a Rússia anexou a Crimeia, que é essa parte que está anexada, mas além disso, ela tem essa região aqui, que é a região de guerra em Dombás, no extremo leste da Ucrânia, que é uma área que, embora se pertença à Ucrânia, existem grupos ali que são apoiados pelos russos e que querem a independência da região. Eles querem a independência de toda a região de Donetsk e Dombás. Então, eles têm essa região aqui de Donetsk, Dombás, enfim, essa região toda aqui que é próxima à Rússia. É muita gente que tem ascendência russa, que mora ali, que é próxima aos russos. Então, essa guerra civil já dura algum tempo, já dura desde 2014, quando houve o grande conflito entre Ucrânia e Rússia. E o que aconteceu agora foram justamente uma série de tiros, uma série de explosões, uma série de casas que foram demolidas e coisa e tal, tanto de um lado quanto do outro. E aí, a grande questão é, os rebeldes dessa região falam que foi o governo da Ucrânia que atacou posições ali dentro, o governo da Ucrânia fala que foram os rebeldes que atacaram primeiro, e aí o outro lado fala, não, mas eu respondi, mas eu respondi só porque eu fui atacado. Então, é o caso clássico de problema de ceasefire, de cessar fogo, esse tipo de coisa. O que está acontecendo aqui? O que eu vejo? Como é que eu vejo essa situação? É lógico que é um risco grande isso daí, como eu falei pra vocês, está mais do que na cara pra mim de que essa guerra toda é uma coisa artificial, que o pessoal está montando isso daí, que o Biden está forçando a barra porque quer ajudar na popularidade dele, que o Putin também está forçando a barra porque isso ajuda na popularidade dele. Mas isso não quer dizer que o fato de ser puramente uma guerra imaginária isso não vai desandar e chegar numa guerra de verdade. Por quê? Porque o que acontece nessa situação é que o pessoal lá embaixo, o pessoal que é comandado, mas que está lá no final da linha de comunicação, o pessoal fica exaltado com essa coisa toda, fica o pessoal da Rússia achando que realmente tem alguma coisa vindo aí, fica o pessoal da Ucrânia achando que realmente tem alguma coisa de real nessa história toda, fica todo mundo com uns nervos à flor da pele, e aí basta um incidente qualquer pro pessoal ir lá e um atacar o outro. Então não é uma coisa impossível de acontecer. O que eu acho que aconteceu aqui foi alguma coisa desse tipo. Algum rebelde russo da região lá de Dombás ficou chateado porque não teve a invasão russa que estava sendo prometida para ontem, e daí jogou uns morteiros, jogou algumas bombas e coisa e tal, e aí a Ucrânia respondeu, ou vice-versa, o cara da Ucrânia quis aproveitar que já que a Rússia não vai invadir, vamos retomar a região de Dombás e jogou uns morteiros lá. E me parece esse tipo de coisa, não parece ser o início de uma guerra. Posso estar errado, é lógico como eu disse. Aliás, mesmo que não seja um início planejado de uma guerra, pode ser que desande numa guerra, é isso daí, não tem nada que impeça. Mas de qualquer forma, o fato é que existiu isso daí, de fato houveram várias escaramuças ali, vários tiros de morteiro, derrubaram alguns prédios, tem uma foto de uma creche destruída, que é muito triste, coisa e tal, mas é aquele negócio. Em princípio, pode ser só isso mesmo, escaramuças que vão acabar sendo acalmadas, justamente porque o pessoal está sentindo a diminuição da tensão entre Rússia e a Ucrânia. Mas, de novo, não dá para saber como é que é. Também teve um ataque cibernético a sites militares e de bancos na Ucrânia. Muitos sites caíram por conta de ataques cibernéticos. Tem gente dizendo que a embaixada da Rússia na Ucrânia está queimando documentos. Então o pessoal está com medo. Mas isso daí os americanos fizeram também recentemente e não quer dizer nada. É mais uma forma de dizer que realmente estão levando a sério a situação, mais uma escalada na palavra, sem ser uma escalada real de ataque até aqui. Então, pode ser que a gente veja uma guerra aqui, eu acho pouco provável. Eu acho que isso daí é escaramuça entre o pessoal pequenininho ali. Mas não se pode descartar, evidentemente. E é curioso como foi só Bolsonaro sair de lá para acontecer o problema. Está vendo? Olha só que coisa. Bolsonaro levou a paz para lá, mas infelizmente o Putin, depois que Bolsonaro foi embora, se tornou agressivo de novo. Olha que coisa. Agora, é curioso como é que eu estou falando. Como é que a mídia tradicional brasileira não está digerindo bem essa viagem do Bolsonaro. O pessoal está arrancando a calcinha pela cabeça. É impressionante. Olha só, falando do Vitor Orbán, que é o primeiro-ministro conservador da Hungria, coisa e tal. Eu também não gosto desse cara não. Esse cara é meio ditador mesmo. Mas daí é dizer que Bolsonaro não deveria visitar esse cara, não deveria encontrar com ele. Por que não? O cara é o presidente da Hungria. Tem um monte de interesses econômicos em jogo. Por que não encontrar com o cara? Pelo menos é aquele negócio. Não são aqueles líderes comunistas, ditadores que tem pela África, pela Ásia, que o Lula procurava. Esse cara aqui é meio ditador? É, mas não é ditadura aberta, não. Em tese, ele está em poder há bastante tempo lá na Hungria e tem uma pauta mais de direita. Mas não tem medidas ditatoriais do tipo do Trudeau. Trudeau, olha só que coisa. Falaram que Bolsonaro iria fazer aqui no Brasil, Bolsonaro não fez nada. Quem está fazendo lá no Canadá? Olha só o amiguinho da esquerda. O pessoal da esquerda, meu amigo, é muito mais ditador, é muito mais autoritário do que eles gostam de dizer. Na verdade, o contrário, não é o que eles falam, acuse-os do que você faz. Adoram dizer que os outros são autoritários, mas no final das contas é a esquerda que faz isso. E bom, com relação à guerra, vamos torcer para ficar nisso aí mesmo. Ficar nessas escaramuças ali, ok, panos quentes e acaba o assunto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.